Olá, eu sou Edson França, coordenador na FAT e Unifil. Quero convidar vocês a conhecer um pouco do curso de MBA, Inteligência de Negócio. Nesse curso, nós estamos tratando três assuntos que são importantes, principais. Um focado na Inteligência de Negócio, ou Business Intelligence, fortemente hoje discutido com as questões de negócio das empresas. Outra frente importante no curso é a parte de Big Data, onde a gente fala de todo o ecossistema e tecnologia voltada para grandes volumes de dados. E por último, não menos importante, a questão do Business Analytics. Como eu apresento, a partir desse volume de dados, as informações aos tomadores de decisão dentro do processo ou contexto de negócio que a gente está falando. Hoje em dia, cada vez mais, a informação passa a ser estratégica dentro das empresas e cada vez mais a tecnologia potencializa e impulsiona esses negócios para um cenário cada vez mais avançado com base nas informações. Exemplos disso, hoje a gente tem falado muito de Inteligência Artificial, vocês estão vendo empresas e aplicativos que tomam a decisão, que ouvem, entendem. Então a gente não está mais só processando dados, textos, dados normais. A gente está começando a processar imagem, voz, vídeos. Então quando a gente pega essas informações pela tecnologia e consegue potencializar os negócios, isso é muito importante. Então, exemplos como o da própria medicina. A partir do momento que eu consigo, antigamente a gente tirava um raio-x para ver se quebrou ou não um membro do corpo. Então, atualmente, pelo simples tratamento desta imagem e armazenamento, a gente consegue fazer comparações e tomadas de decisões que auxilia o profissional de saúde a enxergar isso. Quando a gente fala hoje no varejo ou numa empresa de telecom, todas as ligações, processamentos que acontecem, em quais localidades, como eu posso fazer uma precificação melhor, como eu posso ter uma visibilidade de ruptura de produto num negócio, hoje, pelo comportamento, por todas as informações que estão acontecendo, a gente consegue tratar esse volume de dados. E, antigamente, a gente falava num BI tradicional, eu estou vendo o fato, o que aconteceu. Depois eu posso fazer uma análise, por que aconteceu. Agora a gente está falando de inteligências onde, e aí eu faria uma tendência. Agora não, eu posso predizer o que vai acontecer mediante as variáveis que eu tenho. Isso é aprendizado de máquina, isso é o que a gente chama de Big Data, né? Eu consegui fazer o grande volume de dados que eu tenho, tomar decisões a partir, não só de informações ou feeling passado, mas trazer a inteligência ao ponto de vista de eu conseguir predizer o que vai acontecer. Então, esses são exemplos de tecnologias que estão apoiando a tomada de decisão e impulsionando os negócios. Obrigado. 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 Obrigado.